Tem muitas reclamações por juntarem rebeldes de todo canto. Mas se ficar incomodado toda hora, não dá pra continuar nessa cidade. A sair é deixar isso pra lá e evitar dar o troco às provocações. Aqui está. Essa cidade é bem desagradável, não gostei nadinha. Olha só, é bem normal achar isso. Porque aqui não se encontra gente de bem, é bem raro. De qualquer forma, o log acumula depois de quatro dias, então o jeito é sair sem se envolver em confusões. Quatro dias, dois aqui já é demais. Escuta, tio! O que foi? Essa torta de cereja tá muito ruim, hein? Essa bebida aqui tá muito gostosa! Você não tá com problema na língua, não? E não falta um parafuso nessa sua cabeça, não? Bom, eu não sou o cozinheiro, então nem adianta reclamar comigo, não tô nem aí pro que falam. Ah é, tio! Quero cinquenta bifes pra viagem. Ai, pra mim cinquenta e uma tortas de cereja pra viagem. Na verdade, eu quero cinquenta e dois bifões. Desculpa, são cinquenta e três tortas. Não, cinquenta e quatro bifes. Vou querer cinquenta e cinco tortas. É cento bifes. Me ver setenta tortas. Quero oitenta. Me manda cem! Qual é a tua? Eu te vi uma porrada. O que é isso? Tá virando briga, seus trouxas! Lúbis, você prometeu, tá lembrado? E além do mais, não temos dinheiro pra comprar tanta carne assim. Não viemos fazer compra. Por acaso, você é um pirata? Sou sim. É isso aí. E de quanto é sua recompensa? Trinta milhões. Trinta milhões? Milhões? Só pode estar brincando, seu mentiroso! Não sou mentiroso nada! É verdade, rapaz! Parou! Parou aí. Não quero briga dentro do bar. Leva isso aqui e vai embora logo. São cinquenta tortas de cereja.